Música 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 Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes E minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Sangue Música Vamos começar daquela forma Que já te informa, rima que contorna Te bato que isso é entretenimento Mas eu sei que eu rimo Tudo que eu quero, isso daqui é muito mais Que um argumento Eu aprendi, muita fita nessa vida E eu também aprendi que eu não posso ser otário Também aprendi, não posso rimar menos Porque você é mina Isso é desmerecer o adversário E eu não faço rimo, do jeito que eu quero Do jeito que eu prospero Como se eu fosse meu próprio Buda Só que, eu sou uma Rath Magand Rimando até você pedir uma ajuda Você rima do seu jeito Mas você não rima nada Por isso que eu te sico Qual que é da parada, meu parceiro Se liga Na rima você implica Você não tem talento Por isso que eu te mato Agora, meu parceiro Nem lembro o seu bugo Por isso que vou te matando Agora vou te induzindo Minha rima te dá uma rasteira E tá ligado É isso que eu vou mandando, mano Uma satisfação tá aqui, tá ligado Por isso que eu vou mandando No meu improvisado, mano É isso aí Entendei, família Primeiro palco, sete Primeira batalha da noite Se ama a peixão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Hollywood Tudo barulho Pra quem gostou das rimas Da Safira É isso, Hollywood 1 a 0 E tudo o que vai Bota E só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem duas opções Qual você vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E tá ligado que agora eu vou entrando nesse beat Te mostrando qual da fita, qual que é o requinte, meu parça Se liga, mano Minha rima te empaca Minha rima pega uma faca e te mata Tá ligado, meu parceiro Essa aqui é da fita Tá ligado, mano Minha rima... Tá ligado Eu vou voltando agora nesse beat Eu não rimo muito mais, tá ligado? Cê não me atacou, não elaborou argumento Perdeu pra sua falta de memória e falta de discernimento Mas isso tem problema que susto faz parte Eu vou rimando, eu sei que eu faço minha arte Cê fala de faca, esse é o seu objetivo Uma eu corto e a outra vai em movimento rotativo É dessa forma que eu corto em balo É dessa forma que a sua boca eu calo Você é mina da hora pela representatividade Mas cê não deu uma boa criatividade Então eu faço pra você Você não rimou nada Mas mesmo assim eu consegui te surpreender Aê família, vocês ouviram as rimas pesadas, certo? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas da Safira faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Hollywood Boa! 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 Boa!